Olá meus amigos, bom dia, passando aqui só para mostrar para vocês essa bela coloração das folhas dessa pitangueira, uma pitangueira que eu venho trabalhando aí há um pouco mais de 10 anos, mas agora com o inverno aqui no sul aqui, ela ficou com uma cor fantástica, esse lado é o lado que pega menos sol, então está mais esverdeado, mas o lado aqui que pega mais o sol, essa parte aqui, está muito bonito, um vermelho acer, um vermelho muito bacana, provavelmente vai começar a dar flor em seguida agora, vai vir folhas novas com flor, eu tenho outra ali que foi desfolhada dia 11 de maio e replantada, está cheia de, está vermelha também e está cheia de flor, muito bonito né pessoal, é isso aí, tenha um ótimo dia e um ótimo trabalho. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? São 5 e pouquinho da manhã, mas eu não podia deixar de mostrar isso aqui para vocês, a coloração das folhas dessa pitangueira, uma planta pesada, vai morrer para trazer aqui sozinha, mas a planta foi desfolhada dia 11 de maio, veio com folhas novas bem avermelhadas, o clima aqui está frio, isso ajuda também a acontecer isso aqui, tem até orvalho em cima ainda e ela está com muitas flores, muitas flores e abrindo mais ainda, então está com a coloração muito bonita de outono, de inverno, comecei de primavera, ela fica com essa coloração na primavera, como aqui esses dias atrás, metade do mês passado, deu uma semana bem fria e depois esquentou, ela brotou e começou a dar flor um pouco antes da época, mas está aí pessoal, é uma planta aí com 1 metro e 10 de altura, 1 metro e 20 de largura, então é uma planta bem grande mesmo, dá para ver, vocês podem ver pelo tamanho do tambor de 200 litros, que ela é uma planta bem grande aí, bem robusta, é uma planta de amadores que eu tenho desde 2010, não dá para girar aqui e pega os galhos lá atrás, vou pedir desculpa ao pessoal aí do canal, faz tempo que eu não posto nada, muito corrido de trabalho, as plantas estão, de certa forma, bem abandonadas, então aí quem curte o meu canal, curte o meu trabalho, eu também quero me desfazer de algumas plantas, pré bonsai principalmente, se alguém tiver interesse, chama aí no PV aí, valeu pessoal, um abração! Tchau, 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 tchau!